Um prazer em receber aqui essa mulher que está quebrando tabus no município de Itabaiana, Ivone Andrade, que é vereadora pelo MDB. Ela foi eleita agora presidente da Câmara Municipal de Itabaiana. É uma vitória, né? Você estava me contando, esse é um tabu que está sendo quebrado, porque ela, nesse mandato, é a primeira vereadora e vai presidir a Câmara Municipal, a primeira mulher a presidir, a partir de 2019. Muito prazer ter você aqui, bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da TV Alesi. Realmente é um prazer imenso estar aqui, hoje, ao vivo, transmitindo e respondendo ao seu questionamento. Realmente, para mim, foi uma grande vitória. Vitória porque quebrou um tabu após 320 anos de Câmara. A primeira mulher a presidir aquela casa, uma casa legislativa muito importante, é uma das principais câmaras do interior sergipano. Para mim, é uma grande honra. Agora, você estava falando um pouquinho, para mim, da sua trajetória, né? Você começou como educadora, pedagoga, formada em direito, teve uma participação muito importante com a população em relação à área educacional. Isso contribuiu muito para essa sua carreira política? Porque você já é o terceiro mandato como vereadora. Isso contribuiu muito a esse trabalho com a população em relação à educação, Ivone? Sim, Silvia. Isso foi muito importante. Eu sou pedagoga. Eu entrei como professora e depois como diretora em 1989, certo? E também, depois, comecei também, além de ensinar a cuidar de um grupo de idosos, certo? Fiz a formação, porque eu acho que a terceira idade é muito importante, para mostrar a importância das pessoas que eu, antigamente, o pessoal do interior achava que velho não servia para nada, só para passar conhecimento, e não é verdade. Então, eu comecei a interagir, fazer palestra, colocar para eles fazerem academia e tudo. E aí, fui fazendo também um social com as pessoas que necessitavam de exames, de consultas médicas, e com isso fui interagindo com o povo, e o povo achou que eu era a pessoa ideal para o representar. E hoje estou no meu terceiro mandato, com muito orgulho, representando esse povo querido da minha grande Itabaiana. Uma mulher chegar à presidência da Câmara, quais os desafios que você considera mais importantes em relação a isso? Primeiro, porque é um município muito importante do Estado, é um município que tem uma tradição política muito forte. Como é para você enfrentar esse desafio, sendo mulher e sendo a primeira a presidir a Câmara? Com certeza, é um grande desafio, realmente existem grandes tabus. Quando eu me elegi pela primeira vez, na eleição de 2008, assumindo 1º de janeiro de 2009, também fui a primeira mulher a fazer parte da Câmara. E ali, eu senti a necessidade, sempre divulguei, eu sempre faço reunião com as mulheres, e mostro que a mulher é muito importante, ela tem que participar de todo o cenário da vida pública. Não só na... tem que participar também da política, é importante a mulher na política. A mulher tem um olhar mais aguçado, a mulher, ela sabe ouvir mais, é flexível, procura se relacionar, e isso é muito bom para o povo. O povo tem que entender que a mulher, hoje, ela tem capacidade, é uma polivalente, todo mundo sabe, isso sabem, todas sabem, mas ainda tem receio de enfrentar, de competir para o cenário político. Mas eu sempre estou incentivando, e para mim é um grande desafio, e tenho certeza que farei uma das melhores administrações que aquela casa já teve. Então, o seu mandato começa em 2019, como presidente, não é isso, da Câmara, mas você já tem projetos, já tem planos, a partir do momento que você assumir a mesa diretora? Sim, eu vou assumir em janeiro de 2019, para assumir o segundo bienio legislativo desse mandato. E, com certeza, ali, a Casa dos Iguais, procurarei sempre ouvir todos, procurar melhorar as condições de todos os funcionários, porque a casa não se faz, não só com vereadores, mas todos que compõem aquela Câmara Legislativa Municipal. E eu tenho certeza que todos vão saber ouvir e saber atender, a procurar sempre, talvez até, estou com um plano, de fazer uma Câmara Intenerante, pelo menos de três em três meses, em alguns povoados mais populosos, para ouvir diretamente a população e os anseios da minha comunidade. Agora, fala um pouco dos seus planos, politicamente, a gente sabe que você começou, foi alcançando o seu espaço, e é logicamente que você tem outros planos. Quais seriam esses? Será que a Prefeitura, talvez, esteja entre os seus objetivos? Sim, eu acho que é um sonho de toda pessoa que entra na vida política, é sempre subir cada degrau. E não é diferente para a vereadora Ivone. Eu tenho um líder, o meu líder é o deputado Luciano Bispo de Lima, que é presidente desta Casa da Assembleia Legislativa. E nós sempre conversamos, dialogamos, e sabemos que na hora exata, se for da vontade do grupo, da vontade do povo, com certeza, quem sabe, eu não estarei pleteando aí a Prefeitura Itabaiana. Você, como exemplo de mulher que venceu na política, venceu numa cidade como Itabaiana, como é que você espera servir de inspiração para outras mulheres se engajarem, terem voz também na Câmara Municipal? Porque a representação ainda é muito pequena das mulheres. Como é que você procura inspirar outras mulheres, e até falar para elas, nesse momento, como é importante a voz feminina na Câmara, na Assembleia, seja onde for politicamente, para elas serem ouvidas? Com certeza, eu sempre estou fazendo reuniões, palestras com as mulheres, mostrando a importância que é a mulher no cenário, na vida pública. Por quê? Porque é a mulher, ela sabe, não vamos esperar tragédias como para ter a lei Maria da Penha, precisou uma mulher ficar paraplégica, né, para poder se valer da lei. Então, nós, eu sou pedagoga, eu baixarei o direito, por quê? Porque eu precisava me interagir, saber melhor defender e lutar para melhorar a qualidade de vida de nós mulheres. E você, mulheres, estou esperando que você se filie ao MDB e que vamos para a luta, porque agora é a era das mulheres. E o que você considera de mais desafio para esse ano que vem? É o desafio, eu sei que ainda vai ser um período muito de crise econômica, que é muito difícil ainda, mas eu confio que a pessoa tem que ter esperança, mas é uma esperança do fermo e esperançar, realmente esperar, é uma esperança de lutar com garra, com determinação para atingir as metas, porque a gente, para atingir nossas metas, nós temos que planejar e ter aquele pensamento positivo, que sempre vai conseguir, porque foi assim toda a minha vida, sempre lutei, e hoje estou onde estou, graças ao meu empenho, minha dedicação e o meu trabalho.